Seu Madruga, já pode sair. O seu barriga já foi. Seu Madruga, já pode sair. Seu Madruga. Não precisa se esconder. O seu barriga disse mesmo que ia voltar para cobrar o senhor. Seu Madruga. Chaves, eu vou embora. Vou realizar meu desejo de viajar e ter muitas aventuras. Algum dia ouvirá falar de mim e de meus grandes sucessos. Adeus para sempre. Um abraço do seu Madruga. Seu Madruga, eu vou embora. Seu Madruga. É muito magro, você não acha? Sim, mas de qualquer maneira, ele serve para a nossa experiência. Ele se sentia para o Madruga. É muito magro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.